Fala aí galera, bem-vindo para mais um vídeo do canal com Android E bom galera, eu já estou trazendo para vocês o Last Day On Hit Svirt 1.5.2 APK MOD Vocês vão estar entrando no primeiro link da descrição do vídeo Vai ter a descrição do aplicativo falando sobre o aplicativo, sobre o jogo no caso E depois vai ter o link para download, beleza? Vocês vão baixar, vocês vão descer até aqui embaixo Vão clicar nesse botão azul e vão efetuar o download, beleza? Depois que vocês efetuarem o download, vocês vão na pasta download de vocês e vão extrair esta pasta Vocês vão ter esses três arquivos aqui Vocês deverão instalar primeiramente isso aqui Depois de instalar ele, vocês vão instalar o jogo Depois que vocês instalarem o jogo, instalar aquele aplicativo MOD2 que eu mostrei para vocês Vocês vão apertar em concluído Vocês não vão abrir ainda Vocês vão vir nessa pasta aqui Zubi, Survival, Craft Essa pasta aqui Vocês vão pegar ela e vão mover ou copiar para a pasta Eu vou só copiar Vocês vão copiar para a pasta Android E depois para a pasta OBB Vocês vão colar Aguardem terminar E agora vocês vão abrir o game, beleza? Vocês vão lá no jogo Vamos abrir aqui Vocês dão OK E dão as permissões Lembrando galera Que vocês devem instalar Primeiro de tudo devem desinstalar a versão oficial, beleza? E reiniciar o aparelho de vocês Vocês vão clicar em sim Lembrando que isso aqui conta com anti-ban E além de contar com também Que você vai poder conectar com sua conta da Play Store, beleza? Então vamos lá esperar carregar Aqui você aperta OK novamente E aqui você vai selecionar o servidor Pode ver que está conectando com minha conta da Google Play Jogos Eu não vou conectar agora Mas você seleciona aqui o servidor Vou selecionar o server 1 E vou clicar em jogar Olha, vocês podem ver Essa é um beta 1.5.2 Funcionando aí completamente Vocês vão estar se perguntando Mas cadê o dinheiro infinito, né? Então para vocês terem dinheiro infinito Vocês vão ter que fazer o seguinte Vocês vão ter que vir na loja Deixa eu só lembrar onde é aqui Vocês vão ter que vir na loja do game, beleza? Aqui achei Vocês vão clicar aqui, ó E vão vir em reforços E vão escolher essa opção de 14 dias aqui Vocês vão clicar aqui em comprar Pode ver que vocês não tem um beta suficiente Porque custa mil, né? E vocês só tem 25 Mas vai dar para comprar mesmo assim Podem ver E vai ficar o número negativo Mas vocês compraram E tem aqui, ó Reforço ativo por 13 dias e 23 horas Então galera, é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se esse vídeo tiver Uma quantidade de likes bacana Eu vou estar trazendo mais vídeos Sobre o Last Day aqui Sempre atualizando o molde, beleza? Então é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Se inscrevam no canal E até a próxima E até a próxima Transcrição e Legendas por Quintena Coelho